Empurra, pinada brega Toma piseiro Tá rolando piseiro aqui na rua de casa Tá cheio de noves louquinhas Com a força na raba elas balançam Empina e quica o rabo Então se eu te pego como o celtinho Tu vai ver o que é pressão Tá rolando piseiro aqui na rua de casa Tá cheio de noves louquinhas Com a força na raba elas balançam Empina e quica o rabo Então se eu te pego como o celtinho Tu vai ver o que é pressão Eu vou botar tu pra sentar com o xerecão Eu vou botar tu pra quicar com o raveitão Vou botar, bota, bota, bota Só no socadão, vou botar, bota, bota, bota Vai ser só catucadão Eu vou botar tu pra sentar com o xerecão Eu vou botar tu pra quicar com o raveitão Vou botar, bota, bota, bota Só no socadão, vou botar, bota, bota, bota Vai ser só catucadão, vou botar, bota, bota, bota Boto, boto mesmo Chega pra cá turma do Cagacero, vem a fazer essa comigo menino Tamo junto pisada brega, você é o cara viu Mas tá rolando um piseiro aqui na rua de casa Tá cheio de novinha louquinhas com a força na rabela balança Enfim na rique com o rabetão, se eu te pego com o meu sortinha Tu vai ver que é pressão, tá rolando um piseiro aqui na rua de casa Tá cheio de novinha louquinhas com a força na rabela balança Enfim na rique com o rabetão, se eu te pego com o meu sortinha Tu vai ver que é pressão, eu vou botar pra sentar com o xerecão Eu vou botar pra ficar com o rabetão E bota, 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 e é só só socadão Bota, 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 vai ser catucadão Eu vou botar pra sentar com o xerecão Eu vou botar pra ficar com o rabetão Bota, 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 vai ser só socadão E bota, 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 vai ser catucadão E bota, 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 bota E é só sossocadão Eu vou botar, tu vai sentar com o xerecão Eu vou botar, tu tá que calma Bota, 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 bota Vai ser sossocadão E bota, 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 bota Vai ser catucadão E bota, 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 bota E é só sossocadão Tamo junto pisando a brega Você é o cara, viu? Mais um, José, aqui, hein? Essa é Hit, hein? Do lado do Cangaceiro Escochiu